Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E aí, animadiz? Eu sei que vocês estão animadinhos. Aproveita a animação aí, já deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal da Seduc, por favor, né? E deixa aquele comentário bacana, tá? Pra que a gente possa aí compartilhar nas aulas futuras, certo? Hoje, nossa aula de número 136. Já organizaram o espaçozinho aí de vocês? Tudo organizadinho, um caderninho, uma água. Estão em um local confortável? Porque agora é hora de estudar. E nada melhor do que estudar com conforto, né? Nada de estar assim jogado no sofá, torto. Todo mundo se arrumando, a Pró já se ajeitou, já se arrumou aqui pra vocês. E vamos lá pra mais uma aula, tá? Abrindo aqui o slide pra vocês. Mundo dos vertebrados, né, gente? Hoje, nossa aula de número 136, né? 20 do mês 7 de 2021, né? 20 de julho, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Bom, temos aí uma imagem bem interessante, não temos? Pra Maria, trazendo aqui pro terceiro ano, uma imagem bem bacana. Um animal, né? Um cachorrinho, lendo o jornal. Isso é possível, gente? Será? E do que será que vamos tratar hoje? Bom, primeiro a Pró vai trazer aqui pra vocês alguns textos, né? A Pró vai fazer a leitura aqui e vamos conversar sobre eles. Projeto de lei cria a dia do bem-estar animal. Bom, com o objetivo de incentivar as boas práticas para cuidados dos animais, o vereador Nardia Arruda, do PSD, apresentou o projeto de lei na Câmara Municipal de São José, que institui o Dia do Bem-Estar Animal e a caminhada, né, no calendário oficial do município. De acordo com o projeto, o Dia Municipal do Bem-Estar Animal deverá ser celebrado anualmente, em 4 de outubro. Já a caminhada será realizada no sábado seguinte a esta data. A proposta é que o Poder Executivo aproveite essa data para integrar proprietários com o segmento de proteção aos animais, promover ações, né, para conscientizar a população sobre o bem-estar animal, incentivando a castração e posse responsável e realizar feiras para adoção responsável. O vereador ressalta em sua justificativa que o aumento do número de animais de rua não vacinado e não assistido é fator facilitador da disseminação de doenças, configurando-se como questão de saúde pública. Destaca ainda que o Dia de São Francisco, comemorado em 4 de outubro, Santo Protetor dos Animais também é seu número de sorte. E foi o que? Precedido apenas dos 55, número do partido. Na campanha e, portanto, é a sua marca. Além disso, lembra que seu segundo nome é Francisco. Olha só, temos aí, né, uma matéria de um jornal que fala sobre o quê? Uma lei, né, um projeto de lei para criar o quê? O Dia do Bem-Estar Animal. E aí ele vai trazendo várias informações, traz o nome da pessoa, né, que pensou aí, do vereador que pensou nesse projeto de lei, fala por que ele escolheu esse dia, né, o dia municipal do bem-estar animal, por que vai ser 4 de outubro, porque está ligado aí com o São Francisco, que ele fala que o número 4 é um número muito importante para ele, que só não é mais importante do que o número 55, que é o número do partido. E ele vai trazendo informações, né, isso sobre essa... O jornal vai trazendo aí informações. Mas vamos dar mais um andadinho aqui para a gente ver o que vai acontecer hoje. Maradora de Feira de Santana cuida de mais de 70 animais vítimas de maus tratos, né, e pede doações. Conheça. Patrícia Assumpção cuida de animais resgatados, vítimas de maus tratos e também alimenta os animais que vivem nas ruas. Para continuar com a iniciativa, ela precisou vender móveis de casa. Centro de Zeonoso de Feira de Santana Recolhe Cavalos, né, de Via Pública. Aqui já é uma outra matéria, certo? Tem essa daqui que a própria pegou só o enunciado para vocês. E aqui agora uma outra. Centro de Zeonoso de Feira de Santana. E tem aqui a data, ó. 9 de abril de 2021. Redação do jornal Grande Bahia, né? Somente nesse ano, o Centro de Zeonoso de Feira de Santana retirou 142 cavalos das ruas. Animais soltos em via pública representam o perigo. Isso todos sabem. Ainda assim, dados do Centro Municipal de Controle de Zeonoses apontam que donos de equinos e moares insistem em deixá-los soltos. Somente neste ano, o órgão municipal retirou das ruas 142 cavalos. Todos eles, né, foram levados ao CCZ, onde ficam apreendidos até o proprietário pagar uma multa no valor de 100 reais. Os animais foram encontrados principalmente no bairro Mangabeira, Feira 9, Feira 6, Nova Esperança e nas avenidas Noide Serqueira, Frois da Mota, né, que é a avenida de contorno, Ayrton Senna, na Fraga Maia e Iguatemi. A coordenadora do órgão municipal, Mirza Cordeiro, salienta que o trabalho de remoção de animais soltos em via pública é feito diariamente, das 8 às 16 horas. Denúncias podem ser feitas através do número, né, 7536143613 ou pelo número 156. A PRO trouxe aqui para vocês uma sequência com três o quê? Entrevista, a gente já viu aqui sobre entrevista. É uma reportagem, trouxe três notícias, e três notícias o quê? Diferentes. Todas, na verdade, tratam aí sobre animais, mas a primeira fala sobre um projeto de lei, né, que vai criar aí o Dia do Bem-Estar Animal, né, na cidade de... Cadê a nova cidade? São José. E aí ele fala aqui, né, o porquê, a data, que vai ser 4 de outubro, que é no dia de São Francisco, que é o protetor aí dos animais. E aí temos uma lei para criar o Dia do Bem-Estar, a caminhada. Depois a gente tem uma outra notícia, que é uma moradora de Feira de Santana que cuida de mais de 70 animais, e que inclusive ela teve que o quê? Pender móveis da sua casa. Depois temos uma outra notícia, tá? Essa outra notícia fala do centro de zoonoses de Feira de Santana. E que nesse centro de zoonoses, não é isso? Ele tem o quê? Animais que foram apreendidos, certo? E que nessa apreensão, né, eles são levados aí para o centro de zoonoses, a pessoa precisa pagar uma multa, o dono, e aí ele fala dos locais onde esses animais foram o quê? Apreendidos, né? Bom, no decorrer aí dessas nossas 136 aulas, né, estamos conhecendo mais hoje, né, mais um gênero textual. E conhecemos aí vários outros, carta, receita, reportagem, vários gêneros textuais. Bom, dessa vez, né, desta vez, se trata de um bastante presente no nosso cotidiano, que foram esses aí que a Pro acabou de fazer a leitura para vocês. Pois eles são encontrados aonde, né? São encontrados em jornais, revistas, né, isso? A gente pode encontrar na internet, inclusive essa sobre Feira de Santana, dando essa mulher com os 70 animais que ela toma conta, estava no G1, a Pro pegou na internet, não é isso? Bom, e até a gente pode ligar a TV. E aí a gente liga a TV e a gente recebe o quê? Uma notícia, não é isso? Bom, é sobre a notícia que estamos falando. E como você sabe, cada gênero possui um objetivo. É isso? A gente já viu aqui. Inclusive, a Pro está sempre falando, olha, tal gênero tem tal objetivo. Bom, cada gênero, ele possui um objetivo ao estabelecer a comunicação entre os interlocutores, que são as pessoas envolvidas na fala ou na escrita. Quem são os interlocutores? As pessoas que estão, quem está falando, quem está ouvindo, quem está recebendo. Bom, e o referente a esta modalidade é a informação sobre acontecimentos ligados à sociedade de modo geral. Perceberam que as três notícias que a Pro trouxe para vocês eram acontecimentos de quê? Da sociedade. Eram notícias, eram informações que fazem parte o quê? Da sociedade. O dia da caminhada, o dia do bem-estar animal, essa moça aí que cuida, essa senhora que cuida desses 70 animais, a quantidade de animais que é recolhido aí, né? Pelo centro de zoonoses. Então, são o quê? Acontecimentos que estão ligados ao quê? À sociedade. Bom, a notícia, né, gente, de forma específica, ela possui uma linguagem clara, precisa e objetiva. Perceberam que, inclusive, naquela da mulher, foi rápida. Tinha uma matéria embaixo, né? Que a Pro não trouxe para vocês, mas ela foi rápida. Automaticamente, ela te deu as informações que você precisava. Onde? Feira de Santana. Quem? Uma mulher. Que fazia o quê? Cuidava de 70 animais. Como? Com o seu próprio dinheiro. Aconteceu o quê? Ela precisou vender os móveis da sua casa. Então, o que é uma linguagem clara, precisa e objetiva. Uma vez que se trata de uma informação. Eu preciso dessa informação, eu preciso passar essa informação, eu não vou ficar, o quê? Enrolando, colocando coisas, gente, que não tem nada a ver. Então, eu preciso ser o quê? Clara, precisa e objetiva. Vai ir direto ao assunto. E, por isso, tudo que é relatado, precisa estar claro, de modo a fazer com que a mensagem esteja transmitida de forma adequada. Porque, se eu não sou clara, a pessoa que vai ouvir a notícia, ela pode fazer o quê? Uma interpretação errada. Inclusive, se eu dou uma notícia e coloco uma foto lá que não tem nada a ver, automaticamente, eu vou associar aquela notícia àquela foto. Eu posso estar falando aí naquela matéria ali da mulher. Se eu coloco uma foto, por exemplo, de provânia, subentende-se que a mulher que estava fazendo aquilo era quem? Provânia. É uma fake nisso, porque não era provânia. Então, a gente precisa também ter cuidado com as informações que a gente coloca em uma notícia. Sejam elas informações verbais ou não verbais, como é a situação de uma imagem. Bom, notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Por quê? Por que não é literário? Porque não vai ter o quê? Eu não vou inventar personagens, eu não estou aqui contando uma história que aconteceu há 50 anos atrás. Essa é a diferença da notícia, né? Por que ele é um gênero textual não literário e está presente o quê em nosso dia a dia? A gente liga a TV, jornal, notícia. Abre a internet, notícia. Posso pegar o meu celular aqui, abrir o Acordo da Cidade, notícia. Posso abrir aqui, né? Blog do Velami, blog do Igor, notícia. G1, notícia. R7, notícia. E essas notícias, como a Pró exemplificou aqui, elas são encontradas aonde? Na maioria dos meios de comunicação. Liga o rádio do carro, som do carro, notícia. Então, essas notícias, elas são encontradas, principalmente aí nos meios de comunicação. Bom, trata-se, portanto, de um texto o quê? Informativo. Um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Isso? Bom, que está vinculado pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. E hoje, com todos esses meios tecnológicos, a gente sabe que as notícias, elas chegam o quê? Cada vez mais rápido até a gente. Então, essas notícias, esses textos informativos, eles chegam muito rápido. Então, a gente não precisa necessariamente só comprar um jornal para estar informado. A gente não precisa estar ouvindo só o rádio. A gente pode fazer tudo isso para estar informado, inclusive para verificar se a determinada notícia, de fato, é verdade. Então, nesse período de pandemia, muitas notícias são o quê? Fake news, são inverdades. E a gente não sabe, a não ser que a gente vá o quê? Pesquisar e ver a veracidade de determinada notícia. Então, se a gente vai escrever sobre a notícia, ela precisa ser o quê? Verdadeira. Bom, por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Lá na primeira notícia, que fala do vereador que queria implementar um dia para os animais, tratar bem os animais, é um texto narrativo. Ele vai narrando o que aconteceu, como ele foi feito, quem fez isso. Ao mesmo tempo, ele vai apresentando o tempo, o espaço, os personagens envolvidos, qual foi o tempo, quem é o personagem envolvido, o vereador, de onde, não é isso? Então, ele vai contando nesse dia do bem-estar animal. Então, é um texto narrativo porque ele vai o quê? É uma notícia, essa notícia é o quê? Narrada, não é isso? Bom, sendo assim, a notícia é um relato relativamente curto e objetivo. É escrito o quê? Em terceira pessoa, em que o narrador, ele é observador, né? E ele conta os fatos, ele observa e conta. Ele não participa, certo? A linguagem usada, gente, é a formal. Lembra aqui que a gente falou sobre linguagem formal e linguagem informal? Por que a gente vai utilizar uma linguagem formal nessa situação? Porque eu estou falando o quê? Para um grupo de pessoas que eu não conheço, certo? E que eu não tenho o quê? Intimidade alguma, que eu preciso demonstrar, querendo ou não, que eu tenho um domínio sobre a língua portuguesa e que, na verdade, de uma forma ou de outra, eu também respeito essas pessoas, certo? E que eu preciso o quê? Eu preciso de uma intimidade. E essa intimidade não vai acontecer aonde? Na notícia, tá? A estrutura da notícia, tá? A notícia, assim como os outros textos que a gente estudou aqui, ela vai possuir uma estrutura. E que estrutura é essa? Primeiro vem o quê? O título principal. Lembra lá da mulher da reportagem de feira? Pois é. Manchete, a chamada tem lá. Olha, mulher cria mais de 70 animais. E o título auxiliar, que foi aquela partezinha, né? Que a Pro deixou ali para vocês. Bom, aqui é o subtítulo, a fonte é um pouco menor. E esse título auxiliar, ele vai o quê? Complementar o título principal. Então, a Pro trouxe ali na da mulher dos 70 anos o quê? Eu vou até voltar aqui para vocês, para ficar fácil de ver. Espera aí que eu vou voltar. Isso aqui é o quê? O título principal. Moradora de feira de Santana, cuida de mais de 70 animais, vítimas de maus tratos e pede doação. Conheça. E aqui, né? Nessa partezinha aqui de baixo, seria o quê? O subtítulo, né? Por que que é o subtítulo? Não, o título auxiliar, né? Que é o subtítulo, uma linha fina, a fonte é menor. Ele vai trazer uma complementação. Ele vai trazer as informações. Perceba que eu não trouxe a reportagem, mas vocês, só desse trecho aí, só da leitura desse pedacinho, você já consegue imaginar do que se trata, né? Bom, Lise, parágrafo de introdução, né? Que apresenta a síntese da notícia. E contém as informações essenciais, as quais respondem as seguintes questões. O que aconteceu, quando, onde, com quem e como aconteceu. Aí a gente vai voltar aqui, ó. Para o nosso slide 2, nossa... Ó, o que é que tem aqui? Com o objetivo de incentivar as boas práticas para cuidar dos animais, o vereador Nardia Ruda apresentou o projeto de lei na Câmara Municipal de São José, que instituiu o Dia do Bem-Estar Animal e a caminhada no calendário oficial do município. Então, olha só, isso aí é a live. Por quê? Porque é um parágrafo de introdução. Só nesse parágrafo aí, eu consegui pergar tudo o que estava acontecendo. O que aconteceu, quando, onde, com quem e como aconteceu. E aí o restante do texto, né? Ele vai trazer outras informações, né? Que são relevantes? São. Mas só naquele pedacinho ali, eu já consegui entender, peguei a sacada, já sei do que vai se tratar essa notícia aqui. Tá? Bom, o corpo, né? Que é a descrição detalhada do fato, que foi como a gente viu. E a foto e legenda, que é uma linguagem não verbal, que é complementar. Que não tem aí na primeira, não tem na segunda, que aparece o quê? Na terceira, né? Que fala do cintro de zoonoses de Feira de Santana. Então, a foto e legenda não são o quê? Obrigatórias, mas aparecem aí, né? Nos textos. Bom, vale lembrar, gente, que a notícia apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo. Eu não tenho como escrever uma notícia hoje sobre um fato, né? Que aconteceu o quê? Há 20 anos atrás. Eu preciso do quê? De um tema atual, de modo inteiramente o quê? Informativo. Enquanto a reportagem, olha a diferença aqui. A foto está trazendo para vocês a diferença entre notícia e reportagem. Parecem a mesma coisa, mas, ó, não são. Então, a reportagem, ela aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade. Ó, apresentando o quê? As opiniões do autor. A reportagem. É só a gente voltar naquele vídeo lá de reportagem. Ele tem o quê? A opinião do autor. Eu vou pesquisar sobre aquilo ali para falar sobre aquele assunto. Já a notícia, não. É algo que aconteceu e eu preciso noticiar. Eu posso concordar com aquele acontecimento ou não. Mas eu preciso o quê? Noticiar sobre aquilo, tá? A pró espera aí que vocês tenham compreendido, né? O conteúdo aí. Então, conteúdo curtinho. E de fácil entendimento. Até porque a gente já falou aqui sobre reportagem, né? Sobre entrevista e tal. Então, falar sobre notícia agora ficou de uma fácil compreensão aí para vocês. Não foi isso? Bom, vamos encerrando aqui a nossa aula aí. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavar uma mão. Lavem as mãos, tá? Ó, esfrega aí entre os dedos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Praticam isolamento social. Distanciamento social. Se possível for, tá? E, né? Para que em breve a gente esteja na sala de aula juntinhos. Todo mundo vacinado, protegido, com segurança. Tá? Voltaremos aí com a segurança devida, né? Para as nossas aulas. E um beijo de Promaria e até a nossa próxima aula. Tchau.